A gente vive numa bolha da internet Isso faz, às vezes, a gente acreditar Que as pessoas estão conscientes disso Que as pessoas têm muita noção, mas não têm Então eu acho que muita gente ainda precisa Abrir o olhar, principalmente As gerações mais antigas E antigas, eu já até me incluo Nessa geração, aí se você tem 30 a mais Você já é de uma geração que tem uma cabeça Muito diferente da galera que veio depois Com acesso mais integral à internet Então eu acho que, em geral Praticamente todo mundo precisa se abrir Ainda tem muito preconceito sobre a luta As pessoas são doidas para desmerecer a luta feminista Se você se posiciona como uma pessoa feminista Qualquer mínimo desvio, erro Ou incerteza que você tiver As pessoas usam isso para invalidar a luta Então ainda está enraizado Em muita gente, acho que A sociedade em geral ainda precisa muito Abrir o olhar e entender A luta feminista como Necessária Você fala muito sobre sexualidade Sexualidade feminina especificamente Para um público gigante E outra coisa que eu acho importante Eu acho que você faz isso também Que além de se dizer o óbvio E de explicar o beabá É de repetir a mesma informação Várias vezes Você teve alguma surpresa Ou você tem Acho que você deve ter diariamente Surpresas em relação A desconhecimentos assim Patentes em relação A sexualidade feminina Das próprias mulheres Acho que é geral na real É de homens e mulheres Mas se sim Qual foi a que mais te chocou Meu Deus Nem que ela me choca tanto Porque eu sei que as pessoas não sabem Mas é o quanto eu já falei isso E o quanto eu ainda recebo sobre isso Sabe? É a questão do orgasmo com penetração Por exemplo É uma coisa que eu já falei Oito milhões de vezes já mostrei O que eu já expliquei E é uma dúvida que vem sempre Tipo, eu quero Como é? Porque eu não consigo Eu sou anormal É uma crença muito enraizada Nas mulheres E aí não importa a repetição disso Eu falo e eu continuo recebendo Muitas, muitas demandas E mentais sobre isso O futuro da sexualidade É a educação sexual Cuidar com o quadro Com treinamento adequado Com treinamento adequado Com treinamento de idade Com treinamento das compreensões Quando você é pequenininho Você não vai entender Clitórios Você pode entender com sentimento Você pode entender Que o seu corpo é o seu lugar E ninguém pode tocar Isso inclusive vai te livrar De várias situações Perigosas na sua vida Então é fazer um negócio Progressivo E é discutir a sexualidade De maneira honesta É, ainda é um grande tabu Né, cara Você fala abertamente Sobre tua sexualidade Nas suas mídias sociais Sobre sua bissexualidade Como foi Essa sua trajetória Nessa questão Essa fase de descoberta Pra mim Não foi tão Foi confuso Porque eu não entendi O que eu tava sentindo Na verdade Só que eu tava No colégio de área Aquela fase Que todo mundo beijava Todo mundo Então era meio que Ficou pra mim Como uma coisa Ah, tô experimentando Tô vivendo Eu não sabia exatamente Que eu era uma pessoa Bissexual Eu sabia E aí eu fui percebendo Que aquele comportamento Se repetia Que a atração Que eu tive por aquela menina Se repetia por outras meninas Também, né Então eu entendia Como a pessoa Sou heterossexual Que é o que a gente É ensinada A entender Aí quando eu fiquei Adulta Que eu fui ouvir Pela primeira vez O termo bissexualidade Já tinha uns 20 anos Porque daí eu falei Putz, eu sou isso aí Eu sou isso E aí? O que eu vou fazer com isso agora? Tipo, socorro Sabe? Eu não sei como falar Dessas pessoas Eu não sei como assumir isso E aí eu fui levando Meio que tudo que eu vivia Com mulheres Era muito escondido Muito cheio de medo Sabe? Muito cheio de insegurança De alguém ver De alguém descobrir Mas eu nunca assumia E aí foi ficando Cada vez mais grave E eu sou aqui Pela primeira vez Publicamente no Big Brother O Big Brother